Uma retinha aqui ó, vamos ver se eu consigo fazer com a nova alavanca aqui ó Vamos ver se eu consigo fazer uma saída melhor agora, passar as marchas melhor Agora foi hein Terceira não foi não Pagou e freia pra porra mano, nem freio forte Disco sólido Caramba, terceira não entrou Você é burro cara, que loucura Tá melhor assim de mudar pra segunda, só a terceira que deu uma ramelada agora Tchau 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 Tchau